Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você a como desativar o aplicativo do Google Chrome, que é o navegador aí, é do seu celular. Então vamos lá aprender como se faz isso. Primeiramente você vai entrar nas configurações do seu celular, vai até a opção de aplicativos. Então você vai aguardar aparecer a tela de aplicativos baixada no seu celular e você vai rolar até encontrar o Chrome. Daí você clica em cima, vai aqui embaixo em desativar e clica em desativar o aplicativo. Isso no Samsung pessoal, no Motorola ou em outros celulares, eu ainda não sei como se faz, mas eu vou providenciar aqui para vocês. Se vocês têm outro celular, vocês coloquem aqui nos comentários qual é a marca do celular de vocês e o modelo para eu poder estar fazendo um vídeo mais específico. Mas já, esse foi o nosso vídeo. O aplicativo do Google Chrome já foi aí desativado. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!